Oi, bem-vindos à minha casa novamente. Hoje é especial de Páscoa e não pode faltar... Bacalhau. Eu, desde que me conheço, por gente, como essa receita na Sexta-Feira Santa. Todas as Páscoas eu como essa receita e eu amo essa receita. Então eu trouxe pra vocês hoje. Eu não sei como é que funciona na casa de vocês, mas na Sexta-Feira Santa todo mundo se reúne e almoça junto. Então eu já deixo tudo pronto, que nem tá aqui hoje. E eu só monto esse prato na hora, que fica super fácil de fazer. Pra essa receita eu vou precisar de... Bacalhau. Eu já ensinei como cozinhar esse bacalhau. Então vai ficar na caixinha de informações aqui assim ou numa barrinha aqui embaixo. Pimentões, vermelho e amarelo. Azeitonas, porque bacalhau sem azeitonas não tem graça nenhuma. Ovos cozidos, alho e pimenta, cebola, azeitona preta, brócolis. Eu gosto desse brócolis aqui, e aqui eu chamo ele de japonês, mas não sei como é que é no estado de vocês. Azeite de oliva e arroz. Esse arroz só tá cozido e eu cozinhei com esse tempero aqui. Mas se tu não achar ou achar muito caro, colorau também funciona bastante, tá? É só pra dar cor. Cúrcuma, colorau, só pra deixar o arroz amarelinho. Esse brócolis já tá branqueado. O que é branquear? É cozinhar na água fervendo e dar um choque térmico na água fria, tá? Cozinha por mais ou menos um ou dois minutinhos. Ele tem que ficar crocante. Ele ainda tá fazendo, tem resistência e tá bem verde, fica bem bonito. Esquentar a panela. Um pouquinho de azeite de oliva. E aqui eu vou botar um pouquinho desse alho com o óleo frio mesmo, porque eu quero aromatizar, pra dar um gostinho nesse brócolis, que depois a gente vai misturar tudo isso, vai ficar um arroz bem colorido. Eu não vou deixar esse alho fritar, ele só tá refogadinho e vou adicionar o brócolis. Um pouquinho de sal e uma pimentinha. Bom, era só pra dar uma refogadinha e pegar esse gostinho do alho. E eu vou reservar ele. Vou colocar um pouquinho mais de azeite. Agora, um pouquinho, bastante. E vou colocar as cebolas. Aqui, eu também não quero que ela frite, eu quero só que ela amoleça, tá? Então, eu vou baixar o fogo. Enquanto a cebola tá suando aqui, eu vou desfiar o bacalhau. Eu faço com as mãos, porque eu sinto bem as espinhas. Eu também tiro a pele. Quem tiver criança em casa, é essa hora, tem que tomar bastante cuidado. A cebola já amoleceu. Eu vou colocar a pimentinha e o alho. Eu gosto desse prato com uma leve pimentinha. Agora, eu vou juntar os pimentões. Vou juntar as azeitonas. Agora, vou misturar o bacalhau com esse refogado. Refogado pronto. Eu vou dar uma provadinha, pra saber como é que tá o sal. Pro meu gosto, pode ser um pouquinho mais de sal. E um pouquinho mais de pimenta. Deixando isso pronto, na hora, é só aquecer e montar o prato. A gente vai botando um pouquinho do refogado e um pouquinho do arroz. Eu não vou botar aquele restinho de arroz. Eu gosto quando fica bem molhadinho, com bastante bacalhau e os legumes. Pra essas 600 gramas de bacalhau, eu cozinhei duas xícaras de arroz. Sobrou esse pouquinho. Pra finalizar, ovos cozidos. Quantidade de ovo é que vocês quiserem. Aqui eu sempre calculo meio por pessoa. Mas, quem gostar demais, olha mais. E tá aqui, eu acho que é um belo prato pra toda a família. Bom, gente, aqui tá o nosso prato pronto. Ele é um prato super colorido, super festivo. Que eu acho que a gente tem que comemorar essas datas. Eu chamo a Rosa da Elaine. A Elaine é minha mãe. E eu espero que vocês gostem. Eu vou harmonizar esse vinho com um vinho branco. Com um vinho que tem uma acidez mais alta. E que não passe tanto por carvalho. Esse daqui tem 10% de carvalho. E 90% de barricas de aço inox. Isso dá mais leveza. E traz mais acidez pra esse prato. Ele é um vinho fantástico. É um albarinho. E eu harmonizei com bacalhau, com vinho, com uma uva portuguesa. Que eu acho que tem tudo a ver. Eu vou comer daqui mesmo, porque hoje eu tô sozinha. Enquanto ninguém chega, eu posso comer daqui. É o jeito que eu mais gosto de comer. É direto do prato. Minha mãe sempre briga comigo. Sempre. Ficou incrível. Eu espero que vocês gostem. Que vocês façam. E principalmente que vocês se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Deixem o joinha e o seu comentário. Quero saber o que você achou do arco-roso da minha mãe. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto